Como integrar o Google Search Console com o Google Analytics 4? Então, você pode vir aqui em Administrador, Vinculação de produtos, Vinculações do Search Console. E aqui, você vai adicionar no Vincular. Aqui no nosso caso, a gente já fez a vinculação da propriedade do Search Console com o Anotopo. Assim que clicar em Vincular, vou pegar uma outra conta que não esteja vinculada. Está vinculado também. Pronto. Vincular. E vai escolher a propriedade do Search Console que você quer vincular. Exemplo aqui, Música Limitada. Confirmar. Próxima. Seleciona qual vai ser o fluxo. No nosso caso, a gente só tem um. Mas poderiam ter dois. No caso, um para site, outro para aplicativo. E enviar. Para aceitar a vinculação. Prontinho. Vinculação criada. Feito. Seleciona. Seleciona. Seleciona.